Quer começar, Murilo? Foi bom para você, 2023? Para você, quero dizer, para a política. Olha, para a política foi excelente, porque... Começamos com o 8 de janeiro, terminamos com o STF, PGR, alinhados com o governo. É, pois é, isso aí foi um parque de diversões para o analista político, para o cientista político. A gente viu... Para nós deu um trabalho, Murilo. A gente viu funcionando o semi-presidencialismo, de coalizão, o governo aprendendo, apanhando, até abril, maio, muitas derrotas. Começou a negociar melhor com o Congresso e, de certa forma, surpreendeu com os bons resultados para o governo. A minha avaliação aí de realidade não é de mérito, mas a pauta do governo avançou no Congresso, ele termina um ano politicamente melhor do que se esperava. E o país, como um todo, também há de se fazer essa menção. Nós começamos o ano com perspectivas muito ruins, que podia haver desemprego, recessão ou crescimento econômico baixo. Mas houve aí um impulso pelo agronegócio, pelos programas sociais. Isso, de certa forma, ajudou a política também, porque deu uma certa tranquilidade para o presidente Lula e para a sua equipe. Obrigado. Obrigado.